oi tudo bem gente mais uma parte aqui do vídeo do vídeo depois que eu aprendo fazendo o que alguém fez de algum canal inscrição de curtir ou comentar clicar no botão de se inscrever se você gosta desse tipo de assunto de boneca aqui se fala um pouco sobre o boneco né vamos lá o canal que o crochê inspira inspirou muitas pessoas e algumas delas uma dessas pessoas sou eu sou uma pessoa sorteada bom deslonjado e muito feliz por ter pessoas onde gostam de alguma forma o canal é pequeno ainda mas eu tenho um carinho tão grande de algumas pessoas não tem como ficar falando sobre isso aqui já está há um minuto e vamos falar sobre o assunto essas roupas foram feitas através do canal pink crochê uma pessoa muito especial para mim fez e fez muita coisa tá então seguido vai ter vídeo aqui aqui essas duas bonecas estão de maior essa boneca conquistar com maior vermelho atrás ele amarrado mas que a mente do mundo yoga na primeira oi primeira onda olhem coisa mais tarde o rostinho da coisa mais linda essa tem nome a gente a gente é tabata o nome dela o homem só é que sentada de bonita olhem essa essa é skipper e na verdade ela se torna uma petir uma boneca baixo padrão de corpo baixo e ela ela tem roupa também lá no canal da beijo do canal pink crochê atrás eu fechei com velcro aqui e aqui com ó meu deus com com esqueceu não daqui a pouco eu lembro e vem o nó essa calça é é tipo uma bermudinha uma calça né eu acho que super combinou a blusinha fica bem vista nela também dá na space e eu tenho a a boneca que é do avião que ela é a pelota cabe nela também porque ela é é baixinha é do tamanho da skipper gente peraí colchete o nome colchete 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 essa aqui tá com uma saco um vestido colchete 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 colch eu eu não consegui acertar fazer assim aqui é colchete também esse tipo de colchete eu acho que tem outro nome né eu estou esquecendo daquele outro de abrir e fechar é colchete também essa é uma roupa é uma clã indicado não sabe é um separado na casaco do vestido vestido ele é sem alça esse vestido eu fechei ele com um velcro velcro um casaco olha que coisa mais linda amarelo esses tons foi feito super 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 mais próximo possível do da proposta olhem lá do canal aqui ficou um pouco aberto mas se eu botar um elástico alguma coisa ele fica mais justo ele fecha tá só estava com preguiça e tá com preguiça ainda mas dá para colocar fecha ela não está mostrando né a del é o nome dela a del com dois x não é a del é um generation da del então essas roupas foram ah já estava esquecendo gente aqui tem essa saia como eu já mostrei em outro vídeo só que essa aqui eu coloquei velcro e deu super certo no corpinho de cintura fina que nem a lully essa aqui é da matel a barbe de noite e deu certo ó sainha linda branca combina branco e preto eles dão uma combinada legal né isso que é o bom agora sim esse vídeo se encerra por aqui agradeço para quem ficou até aqui não esqueça de curtir comentar se inscrever no canal e compartilhar acher e aí oé 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 o 열�ategory